Olá, meus amores, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um tutorial de maquiagem especial para o inverno. Hoje eu usei alguns tons terrosos, como vermelho, bordô e cobre, bronze. Hoje eu formei um degradê e fiz ele de uma forma bem esfumada, para quem tem medo de usar essas cores, que normalmente é um pouco mais complicado de combinar, para que perca esse medo e que consiga fazer uma maquiagem usando essas sombras. Espero muito que vocês gostem, se quiser aprender, vem comigo. Bom, meninas, então eu já adiantei o lado, já até colei o cílios postiço. E nesse lado aqui eu também já apliquei o corretivo cremoso, usei o da Coloss, e eu apliquei somente na pálpebra móvel, tá? Espalhei bem. Não apliquei até a próxima sobrancelha, porque depois nós vamos fazer essa maquiagem, ela é bem esfumada. E normalmente o corretivo, por ser cremosinho, ele acaba atrapalhando esse processo, tá? Então aplique só na pálpebra móvel. Eu começo usando a palheta de 120 cores, essa cor aqui é um pérola cintilante, pode ser qualquer sombra que você tiver, parecida com essa, tá? Eu uso um pincel largo assim, porque eu vou aplicar ele no cantinho da lágrima e também já vou iluminar abaixo da minha sobrancelha, tá? Então é só começar aplicando aqui. E aí E depois já aplicar aqui, ó, abaixo da sobrancelha, pode espalhar também por tudo aqui, ó. Feita essa primeira parte, é hora de começar o degradê. Eu escolhi, olha gente, trabalhar com tons de vinho, tá? Então eu escolhi várias sombras pra conseguir chegar nesse efeito desse olho aqui. Eu vou mostrar pra vocês quais cores eu usei. Olha, eu começo com essa aqui, que é a mais clarinha. Depois eu vim com essa aqui, que é um pouquinho mais escura, tá? Depois eu já vim com essa aqui, a de baixo. Depois essa, que é um pouquinho só mais escura. E finalizei com esse roxinho aqui, tá? Então essas são as sombras que eu usei. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que faz. Só que é bem simples, é aplicar uma seguida da outra. Quase fica imperceptível essa diferença. Mas é assim que funciona na hora de aplicar o degradê, tá? Então vamos lá. Olha, então dessa forma a gente consegue ter o degradê, tá? Agora eu uso um pincel assim, caneta, que facilita bastante na hora de aplicar no côncavo. E eu vou usar esse marrom mais escuro aqui. É um marrom opaco, tá? E nós vamos marcar o côncavo com ele. Pra esfumar a gente usa então um pincel assim, bem macio. E a sombra que eu escolhi é esse marronzinho aqui, cintilante, mais clarinho. É só pegar um pouquinho, fazendo aos poucos, tá? Como sempre, tirando o excesso e aplicando e esfumando ao mesmo tempo. Depois de esfumar bem, eu venho com mais um pincel caneta, um pouquinho de sombra preta opaca. E eu vou marcar um pouquinho mais ainda o côncavo, olha, como nessa parte aqui. Eu vou dar um pouquinho mais de profundidade, ok? Pega bem pouquinho e só faz aquele vezinho aqui no final. Se precisar, pode dar mais uma esfumada e também retocar um pouquinho de sombra, ó. Um pouquinho da sombra vermelha. E depois pode dar mais uma esfumadinha aqui. Pra finalizar a parte de cima, eu vou fazer um traço com o delineador em gel. Vou aplicar o lápis preto dentro da linha d'água. Daí, na parte de baixo, eu uso um pincelzinho assim, fininho. E eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz na parte de cima, tá? Eu aplico as mesmas sombras. Começo com o douradinho. Depois eu vou pra sombra mais vermelhinha. E assim por diante. Até finalizar com o preto, juntando aqui com o delineado. Vou colar meus cílios postiço. Mas quem não tiver prática, pode aplicar apenas o rímel, tá? Bastante camada pra dar bastante volume. Não se esqueça também de aplicar bastante máscara nos cílios inferiores. O batom que vocês podem usar, gente, é totalmente opcional, tá? Vai de gosto e personalidade de cada pessoa. Essa maquiagem, apesar de estar usando tons não tão neutros, como o vermelho, uma cor um pouco mais chamativa, ela ficou de uma forma assim bem esfumada e com essa mistura com a sombra marrom e com o dourado, ficou uma sombra assim um pouco mais discreta do que seria normalmente usada uma sombra vermelha. Então vocês podem até usar um batom vermelho, um tom de rosado, sabe? Um pouco mais apagadinho, um nude, um tom bem de boca mesmo. Ou até mesmo aplicar somente um gloss. Então vai do gosto de vocês, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!